Com muita nobreza, com muita emoção, com muito intuito de querer trabalhar, de querer explorar a nossa história, a nossa geografia, junto com os confrades, fazer um trabalho digno dessa instituição. Então, agradeço a presidente Neila, a todos os confrades e boto toda a minha história, toda a minha vida e todo o meu respirar em dedicação a esse instituto, que tanto prezo, que tanto gosto. E agora, Deus deu essa missão de ser um dos membros do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso. Agradeço a Deus e mãos a obras. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Vamos fazer projetos, produzir cultura, ser guardião, principalmente, como a presidenta falou, ser guardião da história e da geografia de Mato Grosso. Eu, Rodrigo Piovesan, formado em Propaganda e Marketing, com pós-graduação em Cinema, dou-se por integral a minha vida e meu trabalho a esse instituto. Obrigado, que Deus abençoe sempre.